Bonaise pro lado, ando congelado Camisa marraga que meu bolso cheio de placo Favelado nato, ando bem trajado Visando essa cena, um maluco Peraí, peraí, acho que não tá da hora assim não Vamos fazer uma fita assim ó Bonaise pro lado, ando congelado Camisa marraga que meu bolso cheio de placo Favelado nato, ando bem trajado Visando essa cena, um maluco no pedaço Bonaise pro lado, ando congelado Camisa marraga que meu bolso cheio de placo Favelado nato, ando bem trajado Visando essa cena, um maluco no pedaço Vivo congelado e as minas me esquenta Chama o Gustavo e se envolve no problema Acho dos comédia que aumenta minha fama Eles me odeiam porque as menina que eles amam Tá comigo na minha cama, minha anha, minha braça Vira no meu traje e na corrente de prata Vira na minha nave, na conta bancária Quer ser minha dama, mas eu sou da madrugada Insana rotina, traz brama, piscina Desanda com os firma e as banda intima Pra trama me filma, explana, sou mídia No final de tudo nem vou comentar Bonaise pro lado, ando congelado Camisa malraga que meu bolso cheio de placo Favelado nato, ando bem trajado Visando essa cena, um maluco no pedaço Bonaise pro lado, ando congelado Camisa malraga que meu bolso cheio de placo Favelado nato, ando bem trajado Visando essa cena, um maluco no pedaço Já freio tá avisado que o bagulho de tá doido Já vive com medo que nós vai chapar o globo De rolê na nave, furtei do tio Fiu 200 na lambo pro desande a mil Liga a Hilary que ela acha mais amiga Até acho que vai perder a linha E a fumaça vai subir na bola mais um baseado Peça na cintura, dancinha do caldo Só que morda pura, mas não fuma caldo Só peitar com o bonde vai sair daqui furado Bonaise pro lado, ando congelado Camisa malraga que meu bolso cheio de placo Favelado nato, ando bem trajado Visando essa cena, um maluco no pedaço Bonaise pro lado, ando congelado Camisa malraga que meu bolso cheio de placo Favelado nato, ando bem trajado Visando essa cena, um maluco no pedaço Tchau, tchau